Olá, tudo bem? Hoje eu quero que você conheça três podcasts diferentes e olha só, quando eu falo diferente não é podcast de carreira, não é podcast motivacional, não é nada que você precisa mudar muito o mindset. E sim, são podcasts que vão te entreter, vão fazer você rir, vão fazer você ficar um pouquinho curioso. Então fica aqui até o final desse vídeo que você já vai saber quais são. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal e também me siga nas outras redes sociais. O primeiro deles é pilotado pela Deia Freitas e se chama Não Inviabilize. Como ela mesma descreve, é um laboratório da vida real onde ela conta contos e crônicas que as pessoas mandam pra ela. Então realmente são histórias verídicas, o mundo inteiro manda pra ela e ela dá uma mudadinha na cidade, distorce um pouco as profissões, os nomes dos citados na história, mas ela narra realmente os fatos como aconteceram. Em alguns casos até desfechos, tá? É bem interessante porque ela divide em categorias. Então algumas delas, só pra dar gostinho pra vocês, são o picolé de limão, que são histórias azedas, alguma coisa que envolve algo meio trágico no meio do caminho. Tem o amor nas redes, tem o luz acesa, são histórias meio sobrenaturais, super naturais, como queiram. Esse eu confesso que eu tenho um certo medo. Tem o de micos e tem um que é categórico de desfechos, pra você saber o que aconteceu em algumas histórias que os ouvintes relatam no passado alguns meses, o que que deu fim àquela história. Então eu acabo me divertindo bastante porque tem histórias que você não se acredita, tem histórias que você fica revoltado com o personagem e tem histórias que elas ainda estão um pouquinho no começo e a pessoa escreve pra que ela ouça dos ouvintes o que que ela deve fazer. Ela quer conselhos. Então no final de cada episódio tem sim conselhos de quem ouve e acaba sendo bem legal porque você vê diferentes pontos de vista pra mesma história. Acaba sendo um podcast que eu escuto bastante no trânsito, dependendo do que eu tô fazendo até dentro de casa, é uma história que passa rápido. São 10, 15 minutinhos cada episódio e você vai ficando curioso, curioso, como é o caso desse aqui. Escuta só. Tudo certo, foi tudo lindo. Nasceu o bebezinho. Quando chega o bebezinho, o silêncio. O que que aconteceu com esse bebê, né, gente? Então você vai ter que ouvir pra descobrir. O segundo podcast é o Fábrica de Crimes, que é narrado por duas amigas, a Mari e a Rob. E elas discutem entre si vários casos de true crime, então crimes reais, crimes chocantes que aconteceram no Brasil e no mundo. Quando elas vão narrando o crime, elas contextualizam, elas dão pontos de vista diferentes, vão contando o que aconteceu, o que a polícia descobriu, o que fulano suspeitou, o que a família achou. E você vai ficando cada vez mais envolvida e tentando entender se realmente aquilo aconteceu, qual foi o resultado final, acharam o corpo, não acharam. É meio macabra, tá, gente? É crime. Crime que aconteceu. Então alguns casos, a gente até conhece quais são os casos, né? A gente até conhece a história narrada, como é o caso da Madeleine Macken, que é muito conhecida, aquela menininha que sumiu em 2007 na cidade de Luz, de Portugal. Que é um exemplo e eu queria muito que vocês escutassem aqui um trechinho, só pra vocês verem, porque mesmo conhecendo a história, você acaba ficando curioso, porque às vezes elas trazem algum dado que você não sabia. E assim, ó, é legal que elas fazem um crossover com a vida real. Então ainda que o podcast você vai estar só escutando, é narrado, você consegue entrar no Instagram do projeto delas, no Fábrica de Crimes mesmo, e lá você vê fotos das pessoas envolvidas, elas fazem organogramas, fluxos, pra que você consiga acompanhar vendo a imagem daquilo ali, enquanto você escuta. E aí não fica tudo só na sua cabeça, né? Você vê o ambiente, o que se passou, você vê o rosto das pessoas associadas. Então acaba sendo bem legal pra essa parte. Eu confesso que eu não escutei todos os episódios, porque tem uns que são muito pesados, e aí eu tenho estômago fraco. Mas eu gosto pelo jeito que é conduzido o assunto, e também porque tem casos que você nem imagina que aconteceram, ou que você imagina e quer descobrir mais a fuma. Então acaba indicando bastante, e se liga só. Inconsistências na cena do crime, e nos depoimentos do grupo dos amigos. Não sei se você lembra, mas no começo eu falei que a Kate McKinnon, depois de ter percebido o sumiço da filha, olhou o quarto três vezes, e olhou embaixo da cama, só que ela não estava lá. É de ficar curioso, né pessoal? Então por favor, vão lá se gostaram dessa história, e vamos descobrir qual é o terceiro podcast. E o terceiro podcast que eu queria que vocês conhecessem, é o Projeto Piloto. Ele é narrado pela Thaís Farage e pela Lu Ferreira, que também são duas amigas, mas elas são muito diferentes entre si, elas têm visões muito diferentes, criações muito diferentes, e levantam debates muito interessantes. Então no geral elas falam sobre moda, maternidade, carreira, e o que mais der na telha, elas não se prendem a um tema só. Como elas falam, é um jeito de tentar ampliar a visão de mundo de todo mundo. Eu acho bem interessante, porque elas levantam pautas, que às vezes se não fossem escutando elas, eu nunca pararia pra pensar como que é o meu preceito, né? Como que eu avalio aquela coisa. E quer ver um exemplo? Olha só esse aqui, que sobra o medo de envelhecer. Escuta só. É uma dor, né? Que você tá lá, você assinou um papel, fala, vai lá amiga, pode aplicar esse laser, que eu vou aqui apertar essas bolinhas, e vai ficar tudo bem. E não sei até que ponto, né? Vai ficar mesmo tudo bem, eu não sei até que ponto eu faço isso por mim, ou pela foto, ou pelo outro. Quem nunca, né gente? Quem nunca se submeteu a algum procedimento doloroso em prol da estética? E aqui eu não tô falando nem necessariamente de botox, de preenchimento, de algum laser, ou algo assim, depilação que mulher sofre. O próprio fato de você tirar a sua sobrancelha, de você às vezes fazer alguma coisa no seu cabelo que te machuca, é um jeito que nós mulheres, ou até alguns homens, se submetem pela estética. E será que vale a pena? Então elas discutem temas, assim, as conversas acabam levando mais tempo? Meia hora, 45 minutos, às vezes até mais que uma hora, porque elas levantam vários pontos de vista, e elas não limitam o tempo. Eu acho isso legal. Porque quando o assunto vai rendendo, ele vai, e vai. E às vezes elas levam especialistas, às vezes elas levam convidados, que têm uma visão de mundo melhor. Então assim, não são podcasts que elas levam convidados, e ficam amplamente discutindo a vida dos convidados, né? Como por exemplo, o Poddelas. Eu gosto desse podcast, mas ele acaba sendo mais um, um gênero que já tem bastante. Então a gente tem muitos podcasts que entrevistam a vida do convidado. E na verdade elas, quando levam algum convidado ali, é pra debater um tema. Então eu acho isso bem legal, porque acaba enriquecendo um tema, que às vezes eu não tenho informação suficiente, ou eu nunca parei pra pensar que eu agia daquela maneira, e acabo vendo de outro ponto de vista, sabe? Então eu acabo achando bem produtivo pro meu desenvolvimento pessoal, e eu espero que se você tiver aí, ah, tu tiver a vontade de ser disruptivo na sua criação, se você tiver a vontade de evoluir como pessoa, acaba sendo algum papo que é como se você estivesse tomando um café com as suas amigas. Então é isso, hoje foi bem rapidinho, mas eu não poderia te vir aqui e deixar de compartilhar contigo esse que tem sido um dos meus principais vícios ultimamente, porque à medida que eu tô viajando, sozinha em casa, fazendo alguma coisa, eu me sinto acompanhada, ouvindo esses podcasts. E assim, apesar de eu gostar de podcasts, por exemplo, como convidados que eu citei, ou podcasts mais construtivos, assim, sobre carreira, sobre política, acaba que às vezes a gente não tá com cabeça pra isso, né? A gente só quer algo leve pra passar o tempo, se você se desconcentrar um pouquinho, legal, porque você não vai perder o fio da miada. Mas assim, duvido que você vai conseguir se desconcentrar com esses daqui, porque realmente são histórias muito envolventes, tá? Esses podcasts que eu indiquei, e aqui não tem nenhum tipo de publi paga, que estão nas principais plataformas digitais, eu acabo escutando pelo Spotify, mas eu sei que elas estão em várias. E vocês também conseguem acompanhar os projetos, e quando saem novos episódios, num Instagram dedicado, que cada uma delas tem pro seu projeto. Eu vou deixar aqui embaixo qual é cada um. E se você gostou e não deixou seu like, deixa aqui, por favor, me ajuda bastante. Um beijo, e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!